Fala galera, tutodons da área aqui é o Jusuk Zero com mais uma videoaula Na videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui e deixando para download um trainer que abre todas as portas do Resident Evil Remake, Remaster, perdão Eu vou estar abrindo ele aqui Primeiro você abre o game, tá? Eu estou utilizando a tradução aí do Tribo Games Se você não tiver ela está aí no website também Entre no jogo normal Eu vou iniciar um novo jogo aqui para vocês verem que não é mentira minha, tá? Vou jogar aqui com a Gil Deve dar algum lag aqui, deve travar um pouco porque eu estou utilizando um software pesado para estar fazendo a gravação Deve dar para mostrar para vocês aqui Depois já de ter entrado no game você vai abrir o trainer Abra ele aí, se tudo ocorrer certo ele vai te dar essas Para estar, ele tem várias opções, tá? É um trainer, tá galera? Vai trapacear no jogo Aqui é imortal, esse é o primeiro botão Aqui é itens ilimitados, tá? O que nós vamos estar utilizando é essa aqui, ó Tá, unlock, sei lá o que aqui Dá um clique, marque ela Pronto Depois de ter feito isso, qualquer porta que você tentar entrar aí, ó Vai dar tudo ok Vamos ver Vou estar passando isso aqui Eu gosto de utilizar o sistema clássico de controle, tá? Então não esquenta a cabeça, não Nem liguem, né? Vou tentar antes de matar o primeiro zumbi Deixa eu ver se vai dar certo aqui, ó Olha lá, tá vendo? Abriu, ó Só antes de matar o primeiro zumbi Qualquer lugar que eu for aqui, ó Vai dar certo Olha lá, ó Não sei se essa aqui já ficava trancada Não ligue pelo telefone do teu canal, galera Qualquer porta abre Essa arma aqui tá muito fraca Aqui também você pode estar trocando de armas, tá? Vem aqui, ó Deixa eu errar um... Não, já tá dando pra ver Inventório Você vai editar o seu... Aqui, ó Tá vendo? Ele já tá me dando a arma que eu estou com ela Eu vou utilizar uma outra aqui Que essa arma tá bem fraquinha Então você pode estar trocando tudo no game, tá ok? Vou usar a magna do Barry Ela já está aqui, ó Tá vendo? Muito bacana, né? Espetacular Olha lá, destrancou Posso vir aqui e destrancar isso aqui também Estrancou Então, ele vai funcionar Qualquer lugar que você for aí no game, tá ok? É isso aí, galera Eu vou finalizar por aqui, tá? Se você gostou Deixa o like aí Se você gostou Deixa o like aí Caso queira, inscreva-se no canal Lembrando que o link pra download desse trainer Estará aí na descrição do vídeo do YouTube Que você está vendo agora Então, fiquem todos com Deus E fui! Tchau 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 Tchau